Mais aqui não. Mais um. O jogo é bem dinâmico. Oh... Nothing's gonna change my world. Oh, caralho. Ele vai morrer. Intruder! Você acha que precisamos lutar com eles? Pegue seu bocadinho. Nós cozemos o grande e velho. Ataca! Ataca! Goblins! Ataca! Ele vai morrer! 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 Eu gosto! Ele vai morrer! 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 Os melhores prevalecem 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 Os imminent Os imminent é será que é meu lugar não vai dar no mesmo lugar mas lá para baixo pode ter coisa é verdade eu acho que esse lugar nem nem tem saída é só um lugar cheio de coisa nós vamos lá ou não eu tô aqui já tá cavar com ele para cá pode muita coisa lá pega lá E aí Mexe essa alavanca ver o que tem Deve ter aberto alguma coisa Ah, desceu uma parada lá, lá embaixo Um negócio pra gente subir Ih, fodeu Foda-se, não consigo mexer Vou tentar quebrar essa caixa e eu passo correndo Não vai quebrar Só vou quebrar e sai correndo, beleza? Vai Se eu sumir, apareci aqui Se eu cresci Apareci aqui também Apareceu? O cara foi indo Nem sabe se tem coisa mais poder Eu ia passar aqui também Eu fiquei em cima da pedra Eu ia pular pela pedra, daí não pulei O cara foi indo Ó, tem coisa ali ó Aonde? Pegou Ó, eu buguei Ó, eu buguei Carrega a parada aqui Que parada Já pegou Já pegou É um palinho Ai meu Deus tem espinho ali Vai estourar a bolha Que parada Essa é uma roca engraçada Que roca engraçada É um grande Número Procrito O que a gente fez aqui outra vez? Ah, pegou essa caixa, esse negócio. Tem negócio ali, Samo? Onde? Aqui ó, ali em cima. Bota uma caixa aí. Sobe lá. É aqui? Hã? Só? É, pode ser. Lembra aqui como é que você fez? Você travou a parada lá? É, o fogo ia cair. Tirando ali embaixo? Tem. Ele tá segurando, mas calma. Deixa ele, deixa o mago fazer. Não, é só ele. Porque daí ele vai soltar e vai pra lá, como daí? Tem parada aqui pra cima? Eu seguro aqui. Mas tem parada pra cima. Mano, é melhor você fazer. Deixa eu jogar o fogo. Bota uma caixa aí. Tem que ir lá pra cima. Só uma só, não fiz duas. Vai explodir. Peguei, peguei. Pode trazer aqui embaixo. Eu acho que tem mais coisa lá pra cima. Vai lá pra cima. Não tinha a última vez que a gente viu em cima? Não, não tem não. Pode voltar. Pode ir. Aqui não tem nada. Não. Tem um lugar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Só bater uma vez Ai Coisa lá em cima.